Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? São todos bem-vindos ao canal Caimota, Mecana e Motiva E hoje vocês vão fazer a continuação do vídeo do Daniel Nós estamos em Roadstrip, Doutor Iê Eu vou botar algumas imagens aqui do que aconteceu lá no evento Mas agora a gente vai fazer o nosso vlogão de hoje Conhecendo um pouco o Floripa Indo comer alguma coisa A gente vai se divertir bastante Vai pegar a estrada E depois o finalzinho da nossa viagem Vocês acompanham o canal desse rapaz aqui Ricardo Quiarato Do Doutor Auto Mecânico Criarrato Criarrato, cara Criarrato, churato Churato? Churiço Churiço é bom de comer E agora? Aí fodeu Nada a declarar Bom, esse vídeo vai ser desmonetizado Não tem jeito não Eu não vou tirar isso Galera A gente vai pro hotel Tomar um banho Descansar um pouco E daqui a pouco a gente chama vocês Que a gente vai curtir um pouco A gente vai se divertir É isso aí galera Voltamos aqui A gente já tá aqui com o Raul Fabriciano E aí cara Vamos lá Olha o que o Daniel vai comer galera É dois Eu não pedi o Rony não quis Eu tô fitness O Rony tá fitness? Não vou comer nada hoje Tô tranquilo Tá, fala sério Tu não quer gastar Tu é mão de vaca pra caramba Também, também É isso né Você não quer gastar Não é que você tá fitness Não quero gastar Tô em greve Tô em greve Tô em greve Tô em greve Ah tá, entendi Ui Não revela isso agora Deixa a pessoa ver isso Deixa pra 2020 Como é que o nome da namorada lá? Como é que o nome da esposa Namorada? Meca 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 Deixa ela ver isso então É ele aqui Ô Daniel Que botou como esposa dele agora E aí? Não queria falar não Mas eu sou o homem da relação Bom gente Depois dessas declarações Vamos encerrando O nosso take por aqui Vamos comer É isso aí galera Todo mundo triste O lancijinho acabou O Fabrício aí já tá Contabilizando as curtidas aí dele O Daniel tá triste Comer dois hambúrguer né Daniel Dois não Não foi dois? Sozinho Sozinho cara Foi um Dois sozinho Cada vez Sete copos de refrigerante E o Rony tá aí Firme e forte né Desculpando arte Com sabonetes Muito interessante É o Rony ele vai largar a oficina Vai abrir uma oficina de biscuit Olha o que que ele tá assistindo cara Olha só Nossa senhora cara Biscuit Quanto tempo que eu não ouvia isso cara Bom Minhas tias faziam biscuit É que biscuit é coisa de uma pessoa de mais idade né Rony Mas olha que coisa linda velho Gostou Rony? Topo demais Rony é chegado nessas coisas aí É isso aí turma Vamos lá Vamos pro hotel descansar um pouquinho Que a road trip não terminou ainda Aproveitando a nossa última noite em Florianópolis Tá aí o Rony vai dar aquela super volta aqui do patinete turbinado né Vai lá Olha aí O que que parece isso cara Esse brutamontes em cima de um patinetezinho Dá um friozinho na barriga Dá um friozinho na barriga O Daniel já é perito viu galera O Daniel é perito O Daniel vai fazer um Só porque você falou isso eu vou dar um fechame Um duplo flip carpado aí Será que vai pro Nossa Ih olha só cara Já tá 80 por hora Não Daniel é profissional o negócio Olha que eu tô quase caindo aqui Tá caindo aí? Aham Quase caindo aqui Expressionante o seu Daniel McFarney E agora faz um Empolgante É galera Depois de dois dias de palestras intensas Aí a gente tem que se divertir um pouco também Aí cara Mandou bem hein O Daniel tem a manha de equilíbrio É ué É isso aí galera Bom a gente vai se divertir aqui um pouco Depois a gente vai pro hotel descansar Vamos nos despedindo aqui de Florianópolis E amanhã a gente pega a estrada E vamos lá na E-Master Lá a gente vai produzir um conteúdo super bacana aí pra vocês Valeu turma Aí você Daniel Quer dar um oi pra galera hein Mandou bem hein cara Sai da frente Bom dia galera Aqui no café da manhã do hotel Aí estamos nos preparando pra pegar a estrada Aí está eu e Dan Nosso amigo Ricardo da Doutora Automecânica Ricardo Seu vídeo sai antes e depois? Seu vídeo é o último né Depois que terminar esse vlogão Vocês vão correr lá no Ricardo No canal do Ricardo E vão acompanhar o restante da nossa viagem lá Bom Quero deixar aqui registrado Eu e Ricardo acordamos cedo hoje Já estamos tomando nosso café Enquanto as belas adormecidas do Daniel e do Rony Ainda não desceram né Depois vão estar dizendo que estão atrasados A gente vai ter que Forçar um pouquinho o carro do Daniel na viagem Ele vai ficar brabo Tem jeito Ele não gosta de correr não né É Ele não gosta de correr não Ele já está muito com a gasolina É Abarento É isso aí galera Quando ele chegar aqui A gente começa a filmar de novo E é isso aí galera Estamos chegando ao fim do nosso vídeo Já todo mundo aí de mala pronta E aí galera Saudade de casa? Sim Qual é a maior saudade? Da oficina ou da manhã? Ih, ferrou Da mulher Da mulher E aí você também? Muito Cara, eu fiquei sabendo que você se acidentou Tá machucado Puxaram a minha cadeira É Fabricinho quietinho No final to louco É Fabricinho quietinho Puxou o tapete aqui do Ricardo né Olha lá O cara já vem de câmera na mão Em ação É isso aí galera O rapaz do olho no óleo Bom dia Bom dia Bom dia Daniel McFary E aí galera Estou aqui fazendo Michael Klein Esse aqui é o nosso amigo Ricardo Criarato 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 O rolo da Hontek Onde vocês vão pegar o primeiro vídeo aí Do vlog É Nosso amigo aqui É Michael Klein está gravando também Nesse momento né Mike? Isso mesmo Eu estou passando a bola agora É Ok, deixa eu pegar aqui Estou passando a bola Agora vocês vão correr lá no canal Olho no Olho Conferir o restante desse vlog aqui É bem para descontrair mesmo Para a gente passar um pouquinho para vocês O que foi que aconteceu durante a viagem Então se vocês gostaram desse vídeo Já se inscrevam no canal Deixa aquele like maroto Na descrição do vídeo tem nosso e-mail Endereço Se você tem alguma dúvida Manda lá Quer fazer um orçamento Manda lá também Eu vou agradecer muito de coração Acompanhe essa galera Ricardo Rony Daniel Olho no Olho Ficamos por aqui E agora vocês vão para o canal dele Acompanhe o resto da viagem E por último Vai ter o Daniel Que vai mostrar uma Uma big surpresa lá né O que você vai mostrar? Pode surpreender? Surpresa cara Nem eu estou sabendo Não está sabendo? Ei, já está com uma cara de preocupado Já está assim Surpresa? É O que é isso? Tranquilo Então acompanhem ele lá Agora ficou por aqui Fui Olha os opalões Olha os opalões Olha os opalões Olha os opalões Olha o pneu de Chevette Esse Chevette não é quem?